O Brasil está sob ataque. Nossa soberania está ameaçada. Perda de direitos históricos avançam com velocidade. A Casa Grande quer acertar as contas com as ruas e a luta de classes estampa as manchetes do noticiário. O Brasil é muito maior que os golpistas. Para reagir, precisamos ler, estudar e pensar um projeto de país. Precisamos construir um programa para o futuro que queremos. Para construir uma democracia, temos que mudar a política. Precisamos mudar a economia, o judiciário e a mídia. Somos um país enorme e diverso, mas que também precisa ser democrático. Em um país democrático, os pobres não pagam mais impostos que os ricos e bancos não são mais importantes que escolas e hospitais. Em um país democrático, a justiça não faz política e os políticos não escolhem seus juízes. Em um país democrático, ninguém monopoliza o discurso, concentra informação ou impõe uma agenda única. É a esquerda que muda o mundo. E chegou a hora de um mutirão cívico e democrático para mudar o Brasil. A Carta Maior reúne um timaço para ajudar a virar o jogo. Jornadas 2017 Veja como participar em jornadas2017.cartamaior.com.br Boa noite a todos. Bem, é sempre um prazer muito grande apresentar uma pessoa como a Maria Rita Kel. Eu farei brevemente uma apresentação, porque eu sei que ela é muito conhecida, acho que de todos. Então, dispensa apresentações. Mas, por força de certas formalidades, nós faremos a apresentação da Maria Rita, lembrando, que já todos sabem, que é uma grande ensaísta, jornalista, psicanalista, autora de vários trabalhos, alguns deles premiados, prêmio Jabuti, e, principalmente, a sua importante participação na importante Comissão Nacional da Verdade. Acho que só isso já justifica convidá-la para ajudar-nos nessa experiência. Porque realmente é uma experiência, e ser de esquerda é sempre estar experimentando alguma coisa que não se sabe muito bem onde vai dar. Mas acho que isso é característico, é da nossa natureza. Então, com muito prazer, eu passo a palavra para a conferência. Maria Rita Kel. Bom, boa noite. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Palhares, pelo convite. Eu quero só dizer que eu pedi para o Palhares para a gente começar o mais perto possível do horário marcado. Eu sou filha de mineiro com alemão, então não perco o trem de jeito nenhum. E aí, quando ele falou, não, mas tem gente que chega depois, eu falei, mas por que a gente não contempla os que chegaram na hora, em vez de contemplar os que chegam atrasados? Eu espero que ainda cheguem pessoas, e aí vão pegar o bonde andando. Mas quem chegou na hora, como eu, e como algumas pessoas aqui, estamos começando no horário. Isso, para introduzir, eu sei que é meio antipático começar dizendo isso, mas é que eu sinto, talvez como um dos problemas subjacentes do Brasil, não é um problema político, é um problema talvez até da psicossocial, dos jeitinhos da nossa sociedade. É que nós, e eu me incluo nisso, nós gostamos do nosso jeitinho. Porque, principalmente para as classes médias e as classes altas, nós sempre estamos do lado de quem se beneficia do jeitinho, o chamado jeitinho brasileiro. Quer dizer, quando a gente não leva a regra muito a sério, quando a gente não leva o horário muito a sério, quando a gente não leva a data de pagar empregado muito a sério, sempre tem um jeito simpático de dizer, não, tudo bem, é tudo na base da amizade, da família, mas só nós nos beneficiamos disso. Isso não é o meu tema. Outras pessoas já escreveram e já falaram do jeitinho brasileiro. Não tem a ver com a gente atrasar um pouquinho, mais ou um pouquinho menos aqui, mas eu fico muito atenta de como isso está muito, muito, muito presente nas pequenas e grandes decisões que a gente toma. uma espécie de acolchambramento do conflito, uma tentativa de não levar o conflito tão a sério, de faz de conta que dá para sair facinho dele, no entanto, esse jeito beneficia só, evidentemente, quem tem o cabo do chicote na mão, como diz o Machado de Assis. Eu, recentemente, estive em uma mesa redonda, em Salvador, para falar de vários assuntos, e estava presente aquele sociólogo muito brilhante, agora já não me lembro o nome dele, mas daqui a pouco vai me ocorrer, um sociólogo que, recentemente, está muito famoso porque ele escreveu sobre a burrice da inteligência brasileira. Como ele chama, Palhares? Não, não, Bresser, não. Não, é um... Gessé, exatamente, Gessé. Desculpe, eu não ouvi direito aqui. Exatamente, Gessé de Sousa. Está certo. Obrigada. Então, entre as críticas que ele fez a uma certa inteligência brasileira, que eram, basicamente, os autores que escreveram sobre o Brasil no século passado, no século XX, ele criticou muito o Sérgio Buarque de Holanda com o seu conceito de homem cordial, dizendo que o Brasil, o brasileiro não é cordial, que o brasileiro é violento. Então, nós tivemos um pequeno debate, eu não imaginava jamais que ele teria esse mal-entendido, porque eu só posso acreditar que isso seja mal-entendido, porque no Sérgio Buarque de Holanda, para quem lê o Raízes do Brasil, e acho que muitas pessoas aqui devem ter lido, a cordialidade do brasileiro não tem nada a ver com gentileza, sensibilidade para o outro, boa educação, justiça no trato com o empregado, enfim. A cordialidade brasileira é exatamente o contrário. Eu vou começar por aí, foi a primeira coisa que me ocorreu, eu falando do horário, que não tem a ver, mas porque a cordialidade é o nosso modo de dominação. E eu digo o nosso porque nós todos aqui pertencemos a alguma forma, a algum tipo de elite, quer dizer, nenhum de nós está esfregando o chão. Aqui pode ter vários graus de classe média, acho que nós somos todos de classe média, mas nenhum de nós está esfregando o chão de alguém, alguém esfregou o nosso chão. Outro, se não esfregou, varreu, alguma coisa assim. Então, dá para dizer o nós. Como é que nós estamos acostumados, tradicionalmente, a dominar, tem a ver com o jeito português e não com o jeito, digamos assim, inglês, francês, do outro lado da Europa, que é o jeito de dominar fazendo uma espécie de cumplicidade que ofusca ou apaga apaga a verdadeira relação de classe que está em jogo aí. O interessante é que o Chico Buarque, filho do Sérgio Buarque de Holanda, tem uma música que se chama Fado Tropical, que muitos de vocês devem conhecer, que ele diz que o Brasil ainda vai se tornar um imenso Portugal, e tem essa música, nessa música são inseridos alguns trechos falados. E um dos trechos falados, é claro que eu não sei ele todo de cor, mas eu me lembro da ideia dele, é uma voz de português, eu acho que é o cineasta português, nosso grande cineasta, Rui Guerra, dizendo, sabe, no fundo, eu sou um sentimental, porque, enquanto minhas mãos estão ocupadas em esganar, esfolar, espancar, meu coração sinceramente chora. Então, esse, o Chico traduziu poeticamente o conceito de seu pai, do homem cordial. E esse é exatamente um dos conceitos que estão mais impregnados na forma violenta, suave, de dominação brasileira. E talvez a cordialidade tenha sido como um lastro profundo cultural, talvez, eu não sei fazer muito análise de conjuntura, mas talvez tenha sido o que impregnou os dois grandes governos Lula, grandes governos, dos quais eu fui muito entusiasta, de uma certa ambiguidade no trato com aquilo que, onde certamente a luta pela eliminação da desigualdade emperrava, que é enfrentar interesses de quem só estava ganhando enquanto havia arrocho, desigualdade, miséria, injustiça, má distribuição de renda, etc. Isso eu proponho para o debate, porque eu comecei, não era por onde eu ia começar, eu ia começar um pouquinho rapidamente pela psicanálise, mas eu comecei comentando a nossa prática de esperar os atrasados, etc. Fui para a cordialidade, fui para o jeitinho brasileiro, fui para a nossa tolerância com a falta de respeito por regras estabelecidas, porque, claro, a regra estabelecida é muito diferente quando ela é estabelecida em uma ditadura, evidentemente nós vamos lutar contra elas, porque são regras repressivas, são regras contra o interesse coletivo, contra o bem comum, e quando são regras estabelecidas por nós mesmos, em concordância entre todos, do melhor jeito de fazer as coisas. Hora de voltar a pensar. Primeiro eu vou fazer uma rápida passagem psicanalítica sobre uma relação necessária, que é conflituosa, mas é necessária, entre a imaginação e um pensamento, e o pensamento em geral. Porque a imaginação é um lugar de prazer, sonhar, imaginar, pensar como a gente gostaria que fosse, quase que já realizar um pouco na fantasia um desejo que é difícil de realizar na prática, tudo isso são formas de obter prazer mentalmente, nem sempre esse prazer chega ao corpo, a não ser quando é a fantasia sexual, mas é uma forma de obter prazer sem enfrentar os obstáculos, a dinâmica, as dificuldades da realidade. Já o pensamento é o contrário, o pensamento é mais penoso, porque o pensamento tem que levar em conta a realidade, e tem que levar em conta como se desenvolvem os recursos para transformar a realidade. O Freud tem uma frase, quando ele descreve o que é o pensamento, eu vou citar mais ou menos de cabeça, que ele diz que o pensamento é o trajeto que passa de uma tensão de necessidade, a gente pode falar de desejo ou de qualquer outra qualquer outra tensão de necessidade, estou com fome, isso não é exatamente um desejo, é uma necessidade corporal, como é que eu vou fazer para obter comida? Então, parte de uma tensão de necessidade e tem que fazer um longo rodeio até encontrar a representação final que vai resolver essa tensão de necessidade. Aqui, não digo depois na ação. Mas tem que levar em conta os obstáculos para o caminho da fome até o restaurante ou ao trabalho para conseguir dinheiro ou mendigar ou bater na porta de alguém para pegar um prato de comida, tanto faz. O caminho entre uma coisa e outra, se fosse a fantasia, não levaria em conta os obstáculos. A fantasia já nos proporciona um prazer muito rápido, porque a realização já vem quase junto com a representação do objeto que nos faz falta. No entanto, naquilo que nós precisamos partir para a ação, existe um caminho penoso. Então, entre o imaginário e o pensar, tem uma tensão, digamos assim, dialética. Um precisa do outro. No entanto, também, o pensamento sem o sonho, sem a fantasia, ele se torna, talvez, muito prático, mas conformista. Se eu não fantasia nada, eu aceito as condições dadas e o meu pensamento vai só de uma linha do possível, na linha do possível, eu tento chegar nos lugares que o possível me permite chegar. Na primeira campanha do Lula, 2002, não é? 2002. O Ladislau está aqui. Você sabe. Quando o Lula chamou... Ah, sim! Quando o Lula chamou o Duda Mendonça para fazer a sua propaganda política, um grupo grande de intelectuais daqui, principalmente de São Paulo, meio que se rebelou com isso. quer dizer, já vamos começar com esse tipo de discurso, já vamos começar despolitizando. E Paul Singer, que é um homem do diálogo até o último fio de cabelo, ele é um homem inteligente, ele é um homem de esquerda, ele é um homem que está, até hoje, no governo, tentando fazer lá a economia solidária e, dentro do espaço possível, ele continua. Um homem que eu admiro imensamente. ele convidou todas essas pessoas, todos esses intelectuais que estavam querendo pular do barco para começar a discutir entre nós e com figuras, já dessa... da equipe do Lula, sobre o Brasil que nós queremos, também ouvi-los, entender as dificuldades, etc. E, com isso, esse grupo de intelectuais durou quase o ano inteiro, de 2003? Acho que sim, não é? discutindo com várias pessoas. Começamos com o Lula, lá na sala da presidência, e discutimos com ministros dele, etc. E um pouco que eu me lembro, e aí eu gostaria, depois, no debate, Ladislau, se vocês pudessem nos explicar um pouco, me lembrar também um pouco, o Lula, com a sua magnífica dialética, o seu carisma e a sua ênfase, nos convenceu de que, para lidar com o Brasil que tínhamos e que temos, ele ia ter que fazer as concessões que ele fez, senão não tinha jeito. E isso nos convenceu, e nós conseguimos, durante um bom tempo, ainda discutindo com seus ministros, depois que ele ganhou, depois que ele tomou posse, etc. No entanto, hoje eu penso, aí eu penso por minha conta, mas com dúvidas. Se o jeitinho brasileiro que permitiu que o Lula se elegesse, porque sem jeitinho brasileiro não se elegia, também não foi o que permitiu a derrota do PT, inclusive de dentro dele mesmo, com a corrupção, com os compadrios, ou seja, talvez não fosse possível governar o Brasil, se eleger no Brasil, sem levar em conta essa doença histórica do Brasil. Mas essa doença histórica do Brasil também derrota quem se elegeu ao negociar com ela. Porque, afinal, eu não sei fazer uma análise do governo dos petistas, mas eu sei que cada vez mais o Brasil passou a ser governado pelo que eu chamo partido, me dá uma boquinha, que é o PMDB. Desde o começo, cercou, um partido que não faz oposição, ele está sempre do lado de quem governa. Cercou, negociou, deu golpe, e hoje governa para a elite que o apoiou nesse golpe. Bem, o Brasil tem essa longa história de acomodação de conflitos, e esse é o modo cordial de dominação brasileiro, e é um modo cordial que a gente sabe, como na canção do Chico, que, se for preciso, com o coração sangrando, o português, entre aspas, vai esfaquejar, estripar, degolar, etc. E depois faz uma música sentimental. Um dos exemplos que eu estudei, na verdade, porque eu queria escrever um texto sobre a história do samba no Brasil, que não vai entrar aqui nessa conversa de hoje, mas, com isso, eu comecei a estudar um pouquinho a escravidão. Primeiro, o Brasil foi o último país livre dos países que importavam escravos, dos países escravocratas, o Brasil foi o último país livre a abolir a escravidão. Depois do Brasil, só o Haiti, que era uma colônia. Então, foram 300 anos de escravidão aqui. E a nossa abolição aconteceu não por... Houve muitas rebeliões escravos, de escravos, a gente sabe disso, foram massacradas, vocês sabem disso. E a nossa abolição aqui aconteceu não porque houvesse uma oposição interna, política, tão forte assim. Havia. Nós sabíamos que havia. Nós sabemos que havia. Mas aconteceu quando deixou de ser vantajoso para o senhor de terras alimentar não sei quantos... população de uma mão de obra não preparada, se ele, então, talvez fosse melhor ele ter uma mão de obra um pouco mais qualificada pela qual ele precisaria pagar. Mesmo assim, no pós-escravidão, evidentemente que os... a mão de obra não escrava teve o valor do seu trabalho muito diminuído. Só valia a pena também ter empregados pagos e não escravos se fossem muito mal pagos. Existe um filme do Paulo Betti, engraçado, o Paulo Betti é ator. Ele fez um filme que, na verdade, não era um filme político, era um filme a respeito de um curandeiro, um ex-escravo curandeiro de Sorocaba, que é a terra dele. Mas esse filme começa de uma maneira que me impressionou muito, porque eu nunca tinha visto isso representado na tela. Começa com, depois da abolição, ex-escravos procurando trabalho. Essa foi uma situação, além da nossa escravidão, também ter terminado sem nenhuma reparação para esses descendentes de africanos que vieram nas piores condições, que trabalharam até morrer de exaustão, etc., além de ter terminado sem nenhuma reparação, nos Estados Unidos houve alguma reparação. Não sei se vocês repararam, a produtora do Spike Lee se chama Three Acres and a Mule, Três Acres e uma Mula. E foi o que os descendentes de escravos receberam depois da abolição. Três acres de terra e uma vaca, uma mula, enfim, um animal para começar a vida. Aqui, nada. Dane-se. Tchau, negão. Foi assim o nosso fim da escravidão. Então, a quantidade de gente que ficou sem era nem beira, vagando pelas cidades, pelas periferias das cidades, teve, claro, com isso, quando eu digo que eu pesquisei isso, quando eu estava escrevendo a história do samba. Na região, por exemplo, do Rio de Janeiro, da Penha, aí nós tivemos um ganho enorme, porque ali, onde havia festas tradicionais para Nossa Senhora da Penha, onde os escravos mesmo podiam ir nessas quermestres, nessas festas religiosas, ali eles passaram a se juntar, era uma região ainda não urbanizada, tinha um pouco de terras devolutas ali, de terras sem dono, e eles passaram a se juntar e dessas festas da Penha, das rodas de semba, que se chamava, que era uma dança de roda que terminava com uma umbigada, cada um que entrava na roda chamava o outro com uma umbigada. A umbigada, em um dos dialetos angolanos, ali se chama semba, e ali viraram rodas de semba, que são rodas de samba. Essa é uma das muitas origens do samba, é só um detalhe aqui, uma nota de rodapé. Mas, então, se o país inteiro se beneficiou dessa população, que meio ficou na vadiagem, na malandragem, na miséria também, na fome etc., mas recuperou alguma coisa das suas culturas, da sua tradição, com a alegria da liberdade, seja como for, em duas regiões, uma na Penha, no Rio de Janeiro, e outra perto do Cais do Porto, num lugar onde hoje está, inclusive, aterrado, está lá o Porto Maravilha, está lá uma região já gentrificada, como se diz, mas até pouco tempo atrás, até antes da Copa, era uma região de uma pequena população de classe média baixa ali, e era a Pedra do Sal, que era um lugar onde os navios chegavam para descarregar, muitos desses também ex-escravos foram para lá porque tinham trabalho sazonal, trabalho de quem só tinha preparo físico para trabalhar, de descarregar os navios. Cada vez que tinha um navio chegando, esses negros, descendentes de escravos, sem trabalho, sem moradia, nem nada, iam para lá, descarregar o navio, e ganhar um troco. Mas, com isso, nas horas vagas, criaram o samba. Então, o povo brasileiro sempre tira algum proveito até das situações mais terríveis. Isso é a força da cultura, a força dos laços comunitários, que hoje já estão bastante desagregados. Mas, enfim. O fato é que esse abandono, essa falta de trabalho, cria uma continuação de um preconceito de que o negro, ou afrodescendente em geral, é vagabundo, não serve para nada, não é confiável, nos ameaça, porque se ele está sem trabalho, ele pode roubar. Nós vivemos com esse tipo de cultura até praticamente o quê? Meados do século passado, do século XX, até que começou a ficar feio falar assim. Até que começou, vindo dos Estados Unidos, vindo do movimento negro norte-americano, uma certa... primeiro com uma espécie de censura, uma censura dos nossos irmãos mais adiantados, e depois, pela própria força do movimento negro aqui, hoje se impôs uma condição de respeitabilidade, mas continuam sendo a maioria da população pobre, a maioria da população desempregada, a maioria da população, da parte mendicante da população. O fato é que a nossa história, quando nós dizemos que ela não é sem derramamento, é uma história cordial, não significa absolutamente que ela seja sem derramamento de sangue. O primeiro presidente da República massacrou os insurgentes de Canudos. Massacrou, massacrou, você sabe a história, não preciso contar também. Quer dizer, a nossa República nasce e é inaugurada com uma repressão sangrenta, com decapitações, não foi só uma luta igual em que um lado ganhou o outro, com decapitações de prisioneiros rendidos, etc., que foi o massacre de Canudos, que era uma bela utopia até. Bom, então nós não computamos, quando nós achamos que o nosso país é cordial, nós não computamos isso, o sangue dos negros, o sangue dos indígenas e dos camponeses que tentaram permanecer na terra sem ter que trabalhar ou ser expulsos das terras ou trabalhar e morar nas colônias das fazendas. E aí eu vou começar a falar um pouquinho, tocando em indígenas e camponeses, eu não sou historiadora para continuar a fazer a história do Brasil aqui, eu estou dando só o exemplo mais, digamos, escandaloso das nossas raízes, mas eu vou falar um pouquinho, então, de... Bom, o Brasil teve, como vocês sabem, duas ditaduras, a ditadura Vargas e a ditadura de 1964, quer dizer, com intervalo, olha como foi o século XX, na América do Sul toda, mas no Brasil, principalmente, quer dizer, tivemos 19 anos de democracia só entre uma ditadura e outra. É muito, muito pouco tempo. e a ditadura de 1964 terminou também num certo acordão, não é? Não terminou... Bom, agora vamos mudar. Como, por exemplo, na Argentina, começa, acaba... Na Argentina teve duas ditaduras também, mas a ditadura acaba com a condenação dos militares. A condenação dos militares... Eu estive em Buenos Aires, quando eu estava na Comissão da Verdade, em 2014, ainda estava havendo julgamentos, já não mais, quer dizer, julgaram os presidentes, julgaram os generais, julgaram os grandes, ainda estava havendo julgamento de autoridades locais que torturaram. Eu fui, eu tive a oportunidade, entrei em contato com a Secretaria de Direitos Humanos lá, de assistir um pedaço de um julgamento. Ora, um país que julga seus militares restabelece a democracia depois de duas ditaduras numa condição de dignidade e, principalmente, numa condição simbólica de nunca mais, muito diferente de um Brasil que diz bom, vamos perdoar de parte a parte. Como assim perdoar de parte a parte? O que tem que ser perdoado naqueles que pegaram em armas para derrubar o tirano? É legítimo. Isso o Vladimir Safata vive dizendo. Pegar em armas para derrubar o tirano é legítimo. Bom, a nossa anistia ampla, geral e irrestrita igual para os dois lados, negociada no Congresso, e eu entendo, isso eu devo dizer, é uma nota de rodapé também, eu não critico absolutamente os militantes de esquerda que não estavam presos e que apoiaram essa negociação. da anistia, porque eles tinham parentes presos, eles tinham parentes, inclusive, já muito maltratados nas cadeias, já com risco de morrer ou de ficar muito debilitados, ou de ficar... Então, eles tinham urgência de libertá-los. Isso eu ouvi de algumas pessoas quando eu perguntei, mas por que a anistia foi negociada desse jeito? Foi negociada porque ainda dava tempo de resgatar prisioneiros com vida. Mas teve consequências terríveis a nossa anistia aos graves violadores de direitos humanos. Uma das consequências importantíssimas, nossas polícias continuam militarizadas. A gente já fala com tanta... A PM, a PM, a PM. Polícias militarizadas em um país onde o poder é civil. Por que elas são militares? Existe o Exército, se precisar para intervir em alguma situação, combater uma invasão inimiga ou para resgatar gente porque um morro deslizou, isso é superimportante. Mas por que as polícias têm que ser militarizadas? O Paulo Arantes e o Vladimir Safato, ou Vladimir e o Edson Telles, acho que falou Vladimir e o Edson Telles, eles coordenam um livro que foi editado em 2005, chama O que resta da ditadura. E nesse livro, o Paulo Arantes tem um artigo em que ele cita uma pesquisadora americana chamada Catherine Siskin para dizer que o Brasil foi o único país que anistiou os dois lados e o Brasil é o único país em que as polícias continuam militares e o Brasil é o único país entre os que tiveram ditadura na América Latina em que a polícia, em tempos de democracia, mata mais do que matou durante a ditadura. Só que mata mata nas periferias, mata nas favelas, mata em conflitos com camponeses, não mata os nossos filhos, porque, na verdade, os militantes de esquerda eram principalmente os nossos filhos. Se nós estivéssemos lá naquela época, seriam os nossos filhos. Vocês devem lembrar do que a polícia, a PM Paulista, fez em maio de 2006, depois que houve um atentado onde alguns policiais foram mortos, um atentado que, não sei se foi possível apurar ou não, acho que não foi possível apurar, e a polícia saiu atirando a esmo em jovens, negros, pardos, com aparência humilde. Ali morreram... Quantos? Alguém tem o número? Quatrocentos. Defensoria Pública. Quatrocentos jovens. E as mães de maio, até hoje, tentam saber do paradeiro de algum desses jovens. Ou seja, nós temos desaparecidos, não políticos, no sentido de que não eram militantes políticos, mas nós podemos chamar os desaparecidos políticos porque foi o Estado brasileiro que os matou, autorizado, com licença para matar. Nós temos desaparecidos políticos no Brasil, democrático. é a PM de São Paulo, matando desse jeito. E as mães de maio permanecem bravamente como as mães dos desaparecidos políticos da ditadura e não conseguem saber do paradeiro dos seus filhos, como nós temos ainda desaparecidos políticos da ditadura. Quer dizer, a anistia igual para os dois lados fez com que nenhuma comissão e nenhuma comissão da verdade tivesse poder simbólico, porque nós não somos, nós éramos empossados pela presidência da República, nós tínhamos poder de convocar os militares, eles tinham que responder à convocação, quando nós os convocavamos para falar. mas depois que um falou que foi o coronel Malhães e foi assassinado, e o pobre caseiro deve estar até hoje preso, porque a hipótese foi latrocínio, e ninguém mais quer saber onde está esse homem, porque quando uma pessoa humilde vai para a cadeia some dos noticiários, quando o Malhães foi assassinado nunca mais ninguém falou. Então, nós convocávamos, eles vinham e diziam, nada declararam olhando para a gente, quase debochando. Teve um deles que no final eu não aguentei e disse, sabe, o senhor não deve ter pensado nisso, mas talvez algum dia o senhor se arrependa de ter perdido essa oportunidade de mostrar que hoje o senhor não é o mesmo que cometeu aqueles crimes naquela época. Seria uma oportunidade excelente, o senhor iria ficar mais leve, o senhor iria melhorar a sua biografia, o senhor iria poder ser motivo de orgulho para os seus filhos e netos, e o senhor continuou comprometido com as graves violações de direitos humanos cometidas, não sei se pelo senhor, mas pela sua corporação. Ele nem olhou de volta. Enfim. E foi preciso, quer dizer, a nossa Comissão da Verdade demorou tanto, talvez por causa da nossa anistia, e foi preciso uma presidente que foi presa à política e que foi torturada para conseguir, com o Congresso, negociar a formação de uma Comissão da Verdade. Até então. E o mais espantoso é que, durante o tempo de pesquisa da Comissão, bom, primeiro, nós não achamos nenhum desaparecido político, aliás, nós achamos um desaparecido político, que nem era dos mais importantes, porque o Daniel Lerner, um grande assessor nosso, que era um delegado da Polícia Federal e quis ser nosso assessor, me procurou, eu conheço a família dele, virou assessor, e ele, em Brasília, ele nem estava na pesquisa dos desaparecidos, mas, como ele ficava lotado em Brasília, às vezes, não tinha o que fazer, ele foi ao cemitério de Brasília e perguntou se todas as covas ali tinham apenas uma família enterrada, e descobriu uma cova que tinha uma cova embaixo de outra. e encontrou um corpo e nós conseguimos localizar quem é que tinha sido morto em Brasília naquela época, no período, e acharam a família, era um militante camponês do Maranhão, nem era dos nomes mais conhecidos, tanto que agora nem está me ocorrendo, talvez daqui a pouco eu lembre, então nós encontramos um corpo, nada mal, um corpo para sua família vale muito, mas não consegui, eu fui a Araguaia, aquela terra do Araguaia, desde a democratização, desde o Fernando Henrique, os familiares vão lá, remexem as terras do Araguaia, o maior número de desaparecidos políticos está na Araguaia, só água, o maior número de desaparecidos políticos está na Araguaia, porque depois que o Major Curió entrou na repressão ao projeto de guerrilha, porque não tinha acontecido uma guerrilha ainda, os jovens estavam ali tentando formar uma organização guerrilheira, eu, pessoalmente, acho que aquilo foi insano, como um projeto, pode ter sido no primeiro momento um projeto interessante, no momento em que o PCdoB percebe que tinha só 70 guerrilheiros e quando a repressão começa era a hora de dizer gente, vamos para casa, e persistiram, teve um voluntarismo ali que eu critico, mas evidentemente a culpa, digamos, o ônus desse voluntarismo que fez com que as pessoas permanecessem, alguns até fugiram, e esses que fugiram estão vivos, como o Genuíno e a esposa dele, e eu apoio os que fugiram, ficaram durante um tempo considerados traidores, etc., mas era para fugir todo mundo, não era para ficar ali, uma vez que a repressão começou daquele jeito. Enfim, ali tem o maior número de desaparecidos políticos, são quase 50 desaparecidos, não, quase 30. Vocês desculpem que eu não anoto os números, os números para mim são sempre abstrações, mas são muitos desaparecidos políticos, e até hoje nós não conseguimos encontrar, a comissão, na verdade, não conseguiu encontrar nenhum, nenhum, estivemos lá duas vezes. Os camponeses foram torturados, porque eles tinham que dizer onde é que estavam os terroristas, que era o nome que a repressão chegava com cadê os terroristas, eles não sabiam, eles sabiam que eram os paulistas que chegaram lá e para fazer a guerrilha, que não chegou nem a começar, para ganhar o povo, essas pessoas levaram o que o Estado não tinha levado. Escola, médico, vacina, era um lugar completamente abandonado. O Estado brasileiro, dos governos Lula para cá, talvez, começaram a levar essas coisas, talvez não tenha mais rincões do Brasil sem uma escolinha, sem um posto de saúde, mas, imagina, nos anos 60, não era só no Araguaia que não tinha, não tinha nos rincões do Brasil. Enfim, então, as pessoas de lá gostavam muito dos paulistas. Tinha uma parteira, que era a Dina, tinha o João Carlos Rás, que era um médico, que dava vacina, curava, mostrava que podia curar diarreia, que matava as crianças com sorinho de água e açúcar, e açúcar de sal, aquelas coisas que, hoje em dia, a gente sabe. A Áurea, que fez uma escolinha, começou a alfabetizar as crianças, eram pessoas muito queridas. E os camponeses foram muito torturados. Alguns foram mortos, mas a maioria, alguns com sequelas. Eu entrevistei os camponeses, porque, no tempo da Comissão da Verdade, eu escolhi os camponeses como grupo de investigação, porque eu tenho uma ligação muito antiga já com o MST. Então, eu escolhi os camponeses. E os indígenas vieram no mesmo capítulo. Depois eu conto o trabalhão que isso deu, porque os indígenas são espalhados no Brasil inteiro. Bom, e o primeiro lugar onde eu fui investigar foi no Araguaia. Eu fui investigar os camponeses do Araguaia. E, quando os militares perguntavam onde estão os terroristas, a primeira resposta de um deles, provavelmente, mas na cultura oral, isso se espalha no minuto, foi, eu não sei quem são os terroristas, quem está praticando terror aqui são vocês. Ora, uma resposta dessas, dadas para um exército com licença para matar, fez com que esses camponeses fossem torturadíssimos. Depois que o primeiro disse isso, é como se aquilo tivesse se espalhado entre eles e todos respondiam, quem está tocando terror aqui são vocês. Então, eles foram terrivelmente torturados, os camponeses do Araguaia. O Manuel da Conceição, uma liderança do Maranhão, uma brava liderança do Maranhão, que nós também entrevistamos, ele nos deu um painel, porque no Araguaia foi uma atativa de uma guerrilha vindo de militantes urbanos para a região da Araguaia. No Maranhão, foi luta pela terra mesmo, foi a disputa de poceiros contra grileiros. E o Manuel da Conceição nos contou como é que era a prática normal no Brasil durante séculos. Na ditadura, a coisa ficou pior porque aí o Estado estava organizado para reprimir os camponeses. terra devoluta, terra que não tem dono. O camponês, vindo de algum lugar, vindo da seca, sem era nem beira, marca uma terrinha, faz uma hortinha, traz um boizinho, e, de preferência, perto da água, e começa a viver ali, começa a criar sua família ali. O fazendeiro vem vindo. Se ele não quer enfrentar logo de cara o camponês, o que ele faz? Ele solta o gado. Ele solta o gado. Como o camponês não tem dinheiro para pôr arame farpado para cercar toda a sua terra, o gado vem comer a plantação do camponês. Tem uma musiquinha, um refrão, talvez vocês já conheçam, que fala Oh, patrão, oh, patrão, prenda seu gado. Isso aí tem uma história de luta por trás desse refrãozinho alegre, simpático. Bom, essa é uma outra forma de dominação em que aí, uma hora, o Manoel da Conceição organizou o povo da sua regiãozinha, Pindaré-Mirim, e começaram a matar a primeira coisa, o primeiro gesto deles. Olha que violência. Mataram uma vaca que invadiu a terra e comeram, fizeram churrasco, fizeram uma festa. Aí começa. Mas por que a Comissão da Verdade colocou os camponeses, quer dizer, já estavam na lei, tinha que ser os camponeses, mas só haveria, a Guerrilha do Araguaia, só haveria alguns poucos casos de confronto direto com o Estado. Por que eu fiz no meu relatório uma enorme, o capítulo dos camponeses é enorme, de vítimas no campo? Porque mesmo quando não era o exército que vinha, mesmo quando não era o governador que mandava, mesmo quando não era um militante camponês que estava sendo preso e torturado pela direita, em toda... E isso é o Brasil até hoje. O MST veio mudar um pouquinho esse painel, porque ele organizou... Tem dois milhões de camponeses organizados, hoje faz uma diferença enorme. Vamos ver se a repressão não vai vir para cima deles. em toda pequena cidade em que tem um senhorzinho e um prefeito e um cartório, tem abuso contra o camponês. Falsificação de terra devoluta. O coronel vai lá, registra aquelas terras no nome dele, faz um papel falso, o dono do cartório aceita, o prefeito dá como fato consumado e, daqui a pouco, chega na terra onde tem meia dúzia de poceiros sobrevivendo e diz que essa terra é minha, olha aqui o papel. Essa é uma outra forma de luta, de opressão e de produção de desigualdade histórica no Brasil. Outra... Outra história, talvez a história mais importante, que inaugura a repressão no campo e que acontece assim que a ditadura, assim que o golpe é ministrado, em 1964, é a repressão às ligas camponesas. As ligas camponesas, vou falar rapidamente, estamos falando de Brasil hoje, mas eu estou fazendo a história que eu conheço, que é um pouco a história da escravidão e um pouco a história que eu pesquisei na Comissão da Verdade para entender o Brasil hoje. Quando as ligas camponesas foram formadas, o Francisco Julião era um advogado de camponeses, o salário de um camponês, a renda média de um camponês no Nordeste era do tipo 50 dólares por ano. A ingestão de calorias era 10% do necessário para um adulto sobreviver. em algumas cidades de cada 100 crianças nascidas sobrevivia uma. Tem uma cidade do Piauí. Esses são artigos que saíram no New York Times em 1962, porque veio um jornalista americano aqui, para o Brasil, pesquisar, fazer uma reportagem sobre as ligas camponesas. E era uma reportagem do ponto de vista da direita, não era uma reportagem defendendo a formação das ligas. mas o repórter chegou aqui e ele teve que tentar entender por que se formaram as ligas. Quem era aquele líder? Qual era a condição no campo? E era uma condição de absoluta miséria. O Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo Lula e o Ministério, a Secretaria de Direitos Humanos, com o Paulo Vanucchi, publicaram um livro das mortes no campo e tem uma foto, por exemplo, que são cinco homens com aquelas blusinhas de algodão feitas em casa, magrelos, caídos no chão, mortos. E a história que saiu no jornal é que eles tinham ido pedir um aumento de, sei lá, de 50 para 55 reais, alguma coisa assim absurda, para ver se os filhos deles podiam comer pelo menos um feijãozinho, porque só com arroz eles estavam ficando muito desnutridos. E eles foram juntos para falar com o fazendeiro e foram fuzilados. Então, histórias dessas são a história do Brasil no campo. A história da luta pela terra é a história da lei do mais forte, mas não é a lei do mais forte que pelo menos vai lá e diz assim, não, fiquem quietos, é licença para matar. É claro que isso diminuiu muito no Brasil de hoje, mas é contra esse tipo de tradição, de tradição, a gente chama de tradição, porque quando uma coisa se impregna muito nas práticas sociais, deixa de causar escândalo, deixa de causar indignação, vira uma tradição, tradição de resolver a bala dos conflitos pela terra. Então, as ligas camponesas se formam nesse quadro. E as duas primeiras vítimas de violência do Estado, depois do golpe, foram dois companheiros do Cabra Marcado para Morrer, o Cabra Marcado para Morrer, esqueci o nome, João Alfredo, João Alfredo, qual era o sobrenome dele? Não me lembro. O João Alfredo X, daqui a pouco eu vou lembrar, o Cabra Marcado para Morrer, foi morto em 1962. Vocês devem lembrar dele do filme do Coutinho, da história dele. E os dois companheiros dele, da Liga de Sapé, da Liga na Paraíba, foram presos em 1964, no começo de 1964, e na delegacia de Sapé, e as famílias diziam não saiam se te soltarem de noite, porque sabiam que o fazendeiro queria matá-los. Então, eles estavam, pelo menos, protegidos na cadeia. E eles foram soltos na noite de 31 de março para 1º de abril. Quer dizer, na noite do golpe, licença para matar, eles foram soltos. E foram encontrados, carbonizados, na beira da estrada. E a filha, que agora é uma senhora, a Elisabeth, não, a Elisabeth era a mulher do João Pedro Teixeira. Eu falei João Alfredo, não. João Pedro Teixeira. Obrigada. Agora você me lembrou do nome dele, do cabra marcado. Esses são João Alfredo Dias e um outro. A filha desse, João Alfredo Dias, disse que encontrou, no pijama, eles estavam ainda com roupa de presidiário. Nem isso tentaram disfarçar. Foram soltos com roupa de presidiário e baleados, não totalmente carbonizados, mas estavam com o corpo meio queimado. Mas a filha de um deles conseguiu achar uma cartinha que ele estava escrevendo na cadeia e que ele deixou no bolso que era para a filha. Então, foi possível dizer que esses eram eles, mas o Estado não reconheceu. A família pôde enterrar seus mortos, mas o Estado não reconheceu. Enfim, a questão dessa demora tão grande para se fazer uma comissão da verdade, para se apurar esses crimes, primeiro foi essa que eu mencionei agora há pouco, quer dizer, os militares não se sentiram comprometidos a falar, passaram 20 anos em berço esplêndido depois da democratização, então, para que eles iam falar? Quase 30 anos. Segundo, aí, só contar rapidamente, quando Pedro Dallari se tornou o presidente da comissão, foi muito bom, porque ele teve, o coordenador, não era presidente, ele teve uma ideia ótima, já que ninguém falava, ele mapeou algumas algumas instalações militares que foram usadas para o lugar de tortura e morte, chamou os familiares e os ex-presos, solicitou visita, e como nós éramos uma comissão da presidência, os militares, em tempo de democracia, eram obrigados a nos receber, solicitou visita da comissão da verdade naqueles lugares, e nós íamos com as pessoas que tinham sido presas lá, os sobreviventes, e esses sobreviventes iam dizendo, por exemplo, o primeiro lugar que nós fomos, a base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde morreu Stuart Angel, todo mundo sabe, mas ninguém tem provas, onde foi morto que morreu, foi morto Stuart Angel, com a boca grudada, amarrada no escapamento de um carro, no qual ele estava sendo arrastado, nem só no escapamento de um carro que estava parado, Stuart Angel foi morto lá, mas outras pessoas também, a comissão da verdade solicitou os familiares que quisiam, os que estavam vivos e os que queriam, e os ex-presos, desculpem, os ex-presos que estavam vivos e os que queriam, e nós, em plena democracia, fomos recebidos com um cafezinho, com um discurso do coronel que se chefia, hoje, a base da Aérea do Galeão, que mostrou o funcionamento todo em nós, continência para nós, era uma situação um pouco surreal, e depois nós começamos a visitar, evidentemente, está toda reformada, com os presos, e eles diziam, aqui tinha um quartinho, aqui era um lugar de tortura, aqui tinha um lugar que era geladeira, deixava a gente passando frio, aqui, eu fiquei nessa cela, dessa cela eu pude ouvir o Stuart gritando, e até que eu ouvi a voz do, eu lembro, a voz do capitão dizendo, esse aí já era, com isso, com isso, nós fomos a vários lugares, fomos a Ilha das Flores, a Ilha do Galeão, a um quartel do Exército em Minas Gerais, a Aldopes, a Aldopes aqui de São Paulo não existe mais, a Casa da Morte de Petrópolis, fomos a vários lugares, no Recife, numa delegacia em Recife, com as pessoas, então nós pudemos pelo menos colocar no relatório, já que os militares não falaram, as condições das mortes de vários presos políticos em instalações militares no Brasil. Bom, no entanto, para chegar um pouco nos dias de hoje, que efeito teve a criação de uma Comissão da Verdade depois de 33 anos de jeitinho brasileiro deixa disso? Pela primeira vez começou a vir a público a teoria dos dois lados. Como é que é a teoria dos dois lados? É o seguinte, é uma ideia, evidentemente, difundida pela repressão de que não havia abuso de poder de parte do Estado brasileiro, não havia graves violações de direitos humanos, porque as graves violações de direitos humanos, não sei se você sabe, são diferentes dos crimes comuns. Se eu pegar uma arma aqui, enlouquecer e sair matando policiais na rua, isso é um crime comum. Eu vou ser julgada por um crime comum. Se um policial enlouquecer, pegar uma arma e sair matando civis, é uma grave violação de direitos humanos, porque ele é um agente do Estado. E quando são agentes do Estado violando os direitos de presos sob sua custódia, são gravíssimas violações de direitos humanos. Então, tudo isso começou só vinha à tona 33 anos depois. E o Brasil está tão acomodado nisso que o Sérgio Buarque de Holanda chamou da cordialidade, para tentar amarrar o fim dessa conferência com o começo, que eu comecei a ouvir na rua pessoas dizendo mas eram dois lados, dois lados em luta. Uma vez, eu estava em um ponto de ônibus no Rio de Janeiro. Veio um rapaz, eu já vi você na televisão. Ah, é? Comissão da Verdade. Fiquei toda contente, né? É, claro, sim, Comissão da Verdade. Vocês não vão investigar o outro lado? Falei, como assim o outro lado? É, os caras que vocês mataram, que a esquerda matou. Falei, não tenho o que investigar, meu filho. Esse lado está público. Ninguém teve nenhum interesse em esconder três pessoas que foram mortas por militantes de esquerda. Um tenente que o Lamarca matou e matou porque ele estava levando como prisioneiro, mas não tinha mais condições de carregar, estavam fugindo pelo raso da Catarina na Bahia e não tinham condições de levar. Foi horrível. Mataram com uma coronhada o cara, para não dar um tiro e não chamar a atenção de quem estava seguindo eles. No Vale do Ribeiro. No Vale do Ribeiro, desculpe. No Vale do Ribeiro. Então, tem essa vítima, tem... Me ajuda. Você lembrava do Lamarca, estou querendo lembrar das outras duas vítimas. Tem o dinamarquês, que foi sequestrado e morto, e tem mais um. E teve a bomba jogada, que matou um, o outro ficou... Acho que são esses três casos. E essas pessoas foram punidas. Não é que esses três casos ficaram impunes. O Lamarca foi morto. Enfim. Então, essa conversa dos dois lados mostra, primeiro, o grau de acomodação da sociedade brasileira com a violência de Estado. E esse fato de que a polícia, em tempos de democracia, continua matando, só que não mata os filhos da classe média. Quando mata, por acaso, é um escândalo, sai na Jornal Nacional todo dia. Quando mata os 400 de maio de 2006, sai um dia, depois não se fala mais no assunto. O modo como a violência de Estado está incrustada no nosso país é claro que explica também a violência muito menor, mas que é uma violência também da população, principalmente da população mais pobre, mais desprotegida, mais excluída do Estado de Direito, que também acaba resolvendo, porque não adianta ir na delegacia tentar resolver um conflito, porque não vão ser nem escutados, acabam resolvendo na briga ou na bala. Não estou justificando. Queria que não existisse violência nenhuma. E a outra consequência, é claro que eu não sei se tem relação direta, mas é muito chocante que essa presidenta que fez a Comissão da Verdade, que criou a Comissão, que criou junto ao Congresso, mas foi o empenho dela. O Congresso não ia criar espontaneamente nunca. Porque uma vez eu disse que a Dilma criou a Comissão da Verdade, um dos meus colegas falou que foi o Congresso que criou. Eu falei, não, não foi a Dilma. Nós sabemos que foi a Dilma. Essa presidenta foi deposta, justa essa, por acaso, um golpe contra ela. E, nas passeatas de 2003, 2014, pela primeira vez, desde 1985, a gente viu, pouca gente, mas não faz mal, como sintoma, às vezes basta uma febrinha, vai matar a pessoa, pouca gente com cartaz intervenção militar já. Quer dizer, o fato de que a gente levantou o tabu de falar de novo da violência daqueles governos militares, fez com que algumas pessoas falassem, ah, boa ideia, precisa de gente forte aqui para acabar com essa baderna. O que era essa baderna? Era gente mais pobre tendo acesso a um pouquinho dos bens que a classe média tem. Que baderna que é. Então, é claro que foi pouca gente, é claro que o golpe do ano passado não foi... Do ano passado? 2000? Nossa, faz tempo. Não foi militar, não é? Mas foi um golpe. E a despolitização da sociedade brasileira durante esse período todo, inclusive durante as gestões Lula, porque o Lula tem esse outro jeito de resolver as questões, não politizando, talvez também seja responsável pelo fato de que... Eu não digo de uma direita corporativista, empresarial, que está se beneficiando dos conluis do governo Temer. Estou dizendo de uma população que está se dando muito mal, que está sofrendo, que está piorando o salário e que está apoiando, está apostando em saídas autoritárias. Então, temos uma longa cultura, eu tentei, sem ser historiadora, fazer essa história, porque eu acho que nós temos que torná-la pública cada vez mais, porque, por outro lado, eu não sou historiadora, mas sou psicanalista, e sei o quanto o recalcado produz sintomas neuróticos, o quanto o fato de nós escondermos de nós mesmos os nossos sofrimentos passados, os nossos maus pensamentos passados, os nossos conflitos passados nos produzem muito mais sofrimento na forma de sintoma do que paz. A pessoa, quando reprime, pensa que ela vai ter paz. o que a gente produz é mais agonia. Bom, quais seriam os sonhos para agora? Estamos no fim, Palhares? Não. Não? Mas eu acho que estou me encaminhando para o fim. Quais seriam os sonhos para agora? É um momento de tanto desencanto. Então, eu vou me apropriar um pouquinho da palavra de ordem do MST. O MST, não sei se vocês sabem, é um dos maiores movimentos sociais do mundo. Não sei se... teve um momento que era o maior do mundo, não sei se ainda é. São dois milhões, ou talvez já sejam mais hoje em dia, de militantes organizados. O MST, e eu falo dele porque, em 2006, eu fui fazer uma palestra na Escola Nacional Floresta Sanferno, que foi um dos primeiros lugares que o governo Temer, não foi o Temer, claro, mandou invadir, como se fosse um lugar perigosíssimo, a Escola Floresta Sanferno, que forma a gente de um nível que os nossos filhos nas nossas escolas não têm. Então, em 2006, eu fui fazer uma palestra lá. Olha o que eles queriam saber. Porque, muito tempo atrás, eu fiz um trabalho sobre... Quando eu era jornalista ainda, antes de ser psicanalista, sobre a Rede Globo, sobre a expansão da Globo e o quanto foi conveniente para os governos militares a expansão da Globo e o quanto os governos militares apoiaram com a Rede Embratel, por exemplo. Qual foi a primeira emissora que ocupou a Rede Embratel? A primeira emissora a transmitir ao vivo em rede nacional pelo país inteiro foi a Globo. Não foi à toa. Foi porque a Globo foi financiada, equipada. Eu tenho... Na época, lá nos anos 70, eu recebia uma revista, eu recebia porque eu era jornalista e escrevia sobre televisão, então a própria Globo me mandava uma revista chamada Mercado Global. uma revista em que eles mandavam para os investidores, mandavam para os jornalistas. Nessa revista, eles alardeavam como era importante ter uma emissora de TV em cadeia nacional para combater os focos de insatisfação e subversão pelo país inteiro. a guerrilha do Araguaia estava ali. Tinha acabado de ser barbaramente reprimida. O Adalto Novaes, que trabalhava na Funarte, me mandou documentos, quando eu estava pesquisando a Globo, que estavam guardados na Funarte, em que executivos da Globo, tipo Walter Clark, discutiam, eram chamados para falar na Escola Superior de Guerra, nos anos 70. E na Escola Superior de Guerra se discutia a importância da Globo ocupar a Rede Embratel, mas ali havia um acordo, mandar mensagens mostrando como o país estava melhor, como o país estava modernizado. e as novelas das oito da Globo, que foram as primeiras que foram transmitidas em cadeia nacional, tinham uma espécie de um receituário em que os conflitos eram todos pessoais, evidentemente, eram de família, eram de namorado, que não podia namorar a moça porque era pobre, essas coisas todas, mas que a ideia era mostrar um Brasil melhor. Não é à toa que o Chico no Brasil escreveu Eu Vi Um Brasil na TV, que era o nome de um dos nossos capítulos nesse livro da pesquisa que nós fizemos sobre a Rede Globo. Eu Vi Um Brasil na TV. E ele lá e o Brasil aqui. Então, isso é muito importante também, porque foi uma emissora que foi, tinha altas inteligências estratégicas de programação, por isso também teve, o público teve até hoje, campeã de audiência, mas teve muito apoio militar e apoio logístico, quer dizer, criaram a Rede Embratel, criaram uma rede de transmissão ao vivo pelo país inteiro, prestigiaram essa televisão, financiaram que a televisão a cores, a primeira televisão a cores foi a Globo. Ela cresceu, não foi à toa, não foi só pela sua competência empresarial, porque teve, e a sua competência, você pega as novelas das oito da Globo na década de 70, que foi essa minha pesquisa, era muito interessante, porque tinha sempre, em primeiro plano, uma questão romântica, mas tinha um pano de fundo, tipo um fazendeiro e os seus empregados, um industrial com os seus operários, tinha sempre algum conflito social contemplado e resolvido ao jeitinho brasileiro. não era dizer assim, faz de conta que não existe, nós vamos dar a nossa versão sobre o que está preocupando os brasileiros. A estratégia é muito mais inteligente do que simplesmente mostrar a Tupi, mostrava, importava novela mexicana, açucarada, a Globo passou a tratar a sua maneira da realidade brasileira. As novelas da década de 70 são todas assim. Então, eu termino com isso, porque nós continuamos, esse golpe foi transmitido todo pela Globo, a Globo acompanhou tudo à sua maneira, com o seu discurso. Quando eu penso, voltando para o MST, que foi uma... que é um... é um caso de um movimento social muito potente, muito poroso, quer dizer, é claro que eles são organizados com algum tipo de hierarquia para a coisa funcionar, mas é muito... a mobilidade dessa hierarquia, a mobilidade com que pessoas que saíram muito de baixo viram dirigentes, viram líderes locais, é muito impressionante. E outra coisa, para nós, inclusive, espantosa, o poder das mulheres dentro do MST. é muito interessante, o feminismo verdadeiro ali dentro é muito impressionante. Eu me lembro de uma moça minha paciente que estava separada geograficamente do seu companheiro, porque ela era muito apaixonada, e dizia, não, mas eu tenho uma tarefa aqui, eu tenho uma tarefa aqui. E ela, hierarquicamente, estava com tarefas mais importantes que o seu companheiro. E ele se orgulhava disso, não era uma coisa assim, não começou a trair para puxar o tapete dela, entendeu? Tem um feminismo muito sincero e muito verdadeiro ali dentro. E outra coisa, eles alfabetizam todo mundo que entra. Eu tive um paciente analfabeto, porque ele já era há tanto tempo, ele tinha mais de 40 anos e vinha de uma região muito humilde, ele não conseguiu se alfabetizar. Eu até acompanhei a tentativa dele e uma hora ele falou, não vai dar, isso não é para mim, mas, ao mesmo tempo, tinha uma inteligência oral e um bem dizer da cultura oral, uma facilidade de se expressar, tremenda. Mas, enfim, então, para dizer que se a gente pensar em algum sonho, eu retomaria a palavra de ordem do MST, que é reforma agrária com distribuição de renda e justiça social. Acho que isso para o Brasil que parece tão singelo, reforma agrária é para corrigir essa enorme injustiça que a ditadura piorou na distribuição da terra, distribuição de renda, evidentemente, que agora está em risco de novo, e justiça social, que é mais ou menos a distribuição de renda cercada de dispositivos que o Estado trate igualmente o menino negro da periferia que a polícia parou para ver se está com documento e o playboy no carrão. A justiça social é tratar com o mesmo respeito esses dois e não atirar num e pegar uma caixinha do outro. Enfim, acho que o nosso sonho seria esse. Muito obrigada. Obrigada.